O meu canto é pra você O samba de Niterói, que janta a avenida Niterói em louvação, faz a manifestação Ganha a moça do preto, vem fazer a batucada Soldatina, cheguei no milagre a se mover Olha lá onde eu tô, no cortejo do carro Viver, interói em louvação, faz a manifestação Ganha a moça do preto, vem fazer a batucada Soldatina, cheguei no milagre a se mover Olha lá onde eu tô, no cortejo do carro Sagrado! Sagrado, dombo de fé Bolo de fé, é de venta maré Pra nação de sul, africano, chão de fundo Que o escravo foi no mundo, pra roubar seus ancestrais Trouxe de angola, resistência quilombola Envolveu a dor da bola, pelas bandas da Gerais Bota pelo benedicto no altar Que não tem mais capiombo na mão Reino como o sem calmário Para fingir o ousado, fiz a minha oração Céu de vida, sou eterno No sandáculo eterno, a divina santidade Pela seda torturada, pega a boca e marujada Pelas flores da saudade Pela seda torturada, pega a boca e marujada Pelas flores da saudade Torta o sino da igreja, a cidade se agita Dança um copo feito pipas pra nobreza coroar Se o porteiro emudece em silêncio, mestre zanza Dá provável intolerância, não merece o meu cantado A verda minha gente, a verda no caminho Que lá vem Nossa Senhora, vem trazendo seus santinhos Tem respira em romaria, alegura e gritada Santo rei do meu legado Vem fazer sua multada Vem ter a inovação, faz a manifestação Ganhado o sono preto, vem trazer a batucada Sou das filhas peregrino, um milagre a se envolver Olha lá, olha eu tô no corpo de chucar, oh bem Vem ter a inovação, faz a manifestação Ganhado o sono preto, vem trazer a batucada Sou das filhas peregrino, um milagre a se envolver Olha lá, olha eu tô no corpo de chucar No altar, que não tem mais capiombo não Reto um tombo sem calmário Para a virgem do ousado, viz aqui a oração Se a ferida sou eterno, no escandarte que é eterno A divina santidade Pela acesa, dor curada, encaboto e marujada Pelas cores da saudade Pela seda, dor curada, encaboto e marujada Pelas cores da saudade Pela seda, dor curada, encaboto e marujada Pelas cores da saudade Pela acesa, dor curada genuinely A idone santidade Pela acesa, dor curada, encaboto e marujada Pelas cores da sacred защ mindecopo No altar, acesa, dor curada, encaboto e marujada Por uma esposa, dor curada E rip National tinha festas, Bee North Isso aqui é Niterói, tem que reivindicar Firma nesse batuque, acadêmicos de Niterói